Não posso ver ela no baile, que eu já pós e tu se envolve É só Poc, Poc, é só Poc, Poc Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte É só Poc, Poc, é só Poc, Poc Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte É só Poc, Poc, é só Poc, Poc Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte Sentando, 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 sentando forte Agarrando o cabelo dela e faz ela de motor Roça, choca, é disso que ela gosta Roça, choca, é disso que ela gosta Amando o cabelo dela e faz ela de motor Roça, choca, é disso que ela gosta Roça, choca, é disso que ela gosta A putaria tá presente e o nome dela é DJ Cepinho Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? E a rede de LP, manda pras maldita do baile LP malvadão Não posso ver ela no baile, que eu já pós e tu se envolve Não posso ver ela no baile, que eu já pós e tu se envolve É só Poc, Poc, é só Poc, Poc Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte É só Poc, Poc, é só Poc, Poc Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte É só o pé, é só Poc, Poc Olha o tamanho do bundão, sentando, sentando forte Acarra no cabelo dela e faz ela de motoca Roça, choca, é disso que ela gosta Lando o cabelo dela e faz ela de botão Roça, choca, é disso que ela gosta Roça, choca, é disso que ela gosta Roça, choca, é disso que ela gosta A putaria tá presente e o nome dela é DJ Cepinho Tá ligado, tá ligado, tá ligado E a rede de LP, manda pra saudita do baile LP malvadão Para mim você é o mais pica danado